Forró e rock. Será que essa mistura funciona? É isso que a gente vai conferir agora. A cachaça vai te matar, devagar. Devagar. Quando está frio, você bebe pra esquentar. Quando está quente, você bebe pra refrescar. O seu pé já tá inchado e a branquinha vai lhe levar. A cachaça vai te matar, devagar. 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 Quando você vem chegando, a turma sai de pinote. Vamos sair de prima, que lá vem o serrote. Descascado que nem cobra, inchado que nem um pote. A cachaça vai te matar, devagar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.